Eu nunca pensei que chegaria a tanto, mãe. Como você pode me tirar da direção da construtora? Não esqueça que eu posso voltar atrás no momento em que você também voltar. Olha, mãe, se tá declarando guerra assim, por que está aqui? Eu não entendo. É que eu não perdi a esperança de que você volte atrás, de que você tenha uma reação, que você se livre dessa espécie de feitiço que essa mulher exerce sobre você. Quer saber? Tá perdendo o seu tempo, mãe. Não, filho, não. Não. Você ainda pode evitar o mais grave dos erros. E o meu dever é te lembrar isso. Não se case com a Tereza. Eu sei que isso não vai te agradar, mãe. Mas é o que eu penso em fazer assim que ela tiver se divorciado.